Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Eu sou o Yo-Kai. O vídeo de hoje é um FD dublê de episódio 12. E, cara, é complicado de falar, mas o anime tá muito ruim. Eu vou falar pra vocês o que eles adaptaram e falar as diferenças pro mangá, né? É o que eu faço sempre. Também passar o artigo e passar os slides, como eu sempre faço também. Então, eles fizeram o seguinte. 22, onde ele encontra a Arim. 23, onde ele começa a andar com ela pra lá e pra cá. Só que aí vai ficar complicado. 24 e 25. Ou seja, deu dois tancos. Quatro e meio tancos. Quais as diferenças? Primeiro, o anime matou o Anotsu, no sentido de que matou uma saga inteira dele e não dá pra voltar mais. Eu vou explicar como é essa saga. E matou também um pouco da saga da Arim, que eu já tinha comentado anteriormente, na saga dela viajando o Inkaga. Eu vou explicar também. Matou um pouco da saga da Maki. Eu vou ter que explicar isso também, que pedaço da saga da Maki foi pro saco. E daí vai pra aquele negócio dele ficar doente também. Eu vou explicar as coisas, porque de fato tá uma bosta. Primeiro eu passo o artigo, aí eu começo a falar essas porcarias. Beleza, pessoas? Aqui temos o artigo da semana. Eu tentei ser bonzinho, mas o título eu mandei a merda mesmo, porque, cara, esse episódio foi muito ruim. Sério, muito ruim. Tem muito furo de roteiro esse episódio. Então, no artigo eu fiz de boas. Eu tentei conciliar, né? Porque eu não sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa consciente. Eu sei que é difícil mesmo, mas tem que entender o porquê que eles fizeram essas coisas. E debater, né? O como eles fizeram nesse episódio. O como esse episódio transmite o plot mesmo do outro negócio. E não transmite plot nenhum. Ele tá com uns furos terríveis. Tá com uns furos terríveis. Não tá explicando ele. O anime chegou ao ponto onde ele nem explicou como o Anotsu ficou doente. E tem que explicar isso. Tem que explicar isso. Enfim, bora lá. Pessoas começando lá. Quase os problemas do mangá e quase os problemas do anime. Então, como eu falei, começando pela Link, a Arinha é mais fácil. A Arinha, ela entrou naquela rota de caga, sozinha. Ela tava com bastante dinheiro. Só que ela foi tomar um banho lá no rio. E ela foi roubada. E ela deixou as roupas do lado, deixou as bolsas do lado. E ela foi roubada. Ela perdeu todo o dinheiro. Então, ela não tinha como se manter. E ela tava andando, vagando pela estrada, comendo raiz. Comendo um tubérculo. Porque ela tava morrendo de fome. E ela tava entrando em crise mesmo de física. De inanição. De não ter energia. Ela tava desesperada ali. Ela sabia em que dojo o Anotsu estava. E que ele tava fazendo lá. Mas ela tava chegando lá. Aí ela desmaia. Aí o Anotsu encontra ela. E o Anotsu tava por perto. Essa é a saga da Rin. Em grosso modo. Ela se ferrou. E no anime não parece que ela foi roubada. Não mostra as coisas. Então não mostra o porquê ela tava debilitada daquele jeito. Parece simplesmente que ela é incompetente. E completamente idiota. Porque como uma pessoa começa a quase morrer no meio da estrada. Então detonaram com o personagem no anime. Saga da... Do Anotsu agora, vai. O Anotsu que ele tava fazendo em Kaga. Ele tinha um contrato com um dojo. Específico lá pra erguer o dojo de novo. Erguer o nome do dojo. Porque o dojo tava com uns problemas assim. Quem mandou ele pra lá foi o Habaki. Habaki tava entrando num contrato com o Anotsu. Com o Aitor Ryu. Pra dizer que ela tava sendo oficializada. E virar instrutor do governo. Aí o Anotsu foi lá fazer esse trato em Kaga com esse cara. Porque era um dojo importante. Bem importante. Renomado. Tinha laços com o Shogun. Com a família do Shogun. E qual a pegada? Ele vai lá. Ele destrói com os discípulos desse dojo. E ele casa. Ele casa com a herdeira do dojo. Ele casa. O Anotsu casa lá. E não mostra no anime. Ele casando. Mostra ele detonando com os discípulos. Não mostra ele interagindo com o líder do dojo. E o líder do dojo é honrado pra caralho. Puta cara de palavra. E ele tava de fato abraçando o Anotsu como familiar. É que acontece. O Shogun manda esse cara do dojo matar o Anotsu. E ele já tava casado com a filha dele. E por chantagem também. Porque a filha dele é doente. E ela tem um remédio muito caro. Que só é cedido por um bom preço. Por causa dos contatos dele com o governo. Então. O que acontece. Ele além de ser chantageado pra matar o Anotsu. E ter que cortar uma relação que ele já tinha dado a palavra dele pro Anotsu. É uma pessoa muito torrada. Aí ele comete ser poku. Esse líder do dojo. Aí ele além de ter que mandar de fato os melhores discípulos dele atrás do Anotsu. Que é a luta dos caras mascarados. Esses caras mascarados estão com a espada infestada em fezes. Eles deixaram a espada dormindo em fezes. Elas estão envenenadas as espadas. Por isso que o Anotsu fica doente. Aliás. Ele leva um cortezinho de nada no ombro dos samurais. Eles são bons samurais. São bons guerreiros. Eles são habilidosos. E um deles consegue ferir o Anotsu. E essa ferida faz o Anotsu ficar doente. Com tétano. Esse é o motivo. No anime isso não fica claro. Não fica claro. Mas voltando. Ele vai e encontra esse senhor no mangá. Esse líder do dojo. O líder do clã. E o cara lá está morrendo. Ele explica o porquê. O que aconteceu para o Anotsu. Enquanto ele já está com a faca na barriga. E o Anotsu vai lá e termina o serviço. E corta a cabeça do cara. Porque ele faz o... Finaliza. Mas então tem todo esse esquema ali. Do Anotsu chegar. Ele descobrir que o governo está atrás deles. Que o governo traiu a Aitorio. Que o governo traiu esse dojo aí. Impendido para ele matar ou coisa. E tem todos os outros discípulos também. Além desses discípulos que ele manda atrás dele. Que descobrem que ele foi assassinado pelo Anotsu. Que ele foi executado pelo Anotsu. E eles ficam assim. Caramba. O Anotsu matou o nosso líder do dojo. Mas ele cometou o seu poku. Então foi um suicídio. Mas por quê? Entendeu? Mas eles com putos. Porque ele foi obrigado a cometer suicídio por causa do Anotsu. E eles começam a caçar o Anotsu por causa disso. E a filha. A esposa do Anotsu. Que era a filha. A herdeira desse dojo. Se eu não me engano. Não era a filha do responsável pelo dojo. Era a filha de um outro cara. Da geração do dojo. Esse cara que era responsável do dojo. Ele cuidava dela. Eu acho. Se eu não me engano. Eu não li direito o mangá para ver esses detalhes. Eu não reli no caso. Mas de um modo ou de outro. Essa filha aí. Essa esposa do Anotsu. Também se mata. Ela comete suicídio. Corta no pescoço. Por quê? Porque ela já ia morrer. Ela ia morrer. Ela ia morrer em 3, 4 dias sem esse remédio. É uma doença terrível que ela tem. Que não é bem explicada. É tipo aquelas doenças misteriosas. Que eles usam de roteiro. Isso é do mangá. Não tem o que fazer. Mas... Ela vai lá e se mata. Enfim. Morreu a herdeira. Morreu o responsável pelo dojo. Tem os discípulos. Os discípulos veem que a responsabilidade é do Anotsu. E começam a caçar o Anotsu. Porque a culpa não é diretamente do Anotsu. Mas é indiretamente dele. E aí essa saga da caçada. Onde ela é caçada pelos samurais. E aí vocês veem no anime. Isso vocês vão perceber. E aí é bem parecido com o mangá. Aí ele encontra a Maki. Ele vai lá e encontra a Maki. Porque a Maki estava por perto ali também. Ele sabia. A Maki. A saga da Maki. Ou porque ela estava ali. A Maki foi caçar o pai dela. E não mostra no anime. Mataram a saga da Maki. Ela foi ali porque o pai dela ainda estava vivo. Ela... Eu acho que eu me enganei. Eu pensei que ela tinha matado o pai. Se eu não me engano. Mas ela aparentemente matou o pai do Anotsu. Não. Do Anotsu não. Do... Ela tinha matado alguém. Eu não lembro quem ela matou. Mas não foi o pai dela. E eu me confundi. Em outros momentos. Porque faz tempo que eu li. Mas ela vai lá. Ela vai lá e tira satisfações com o pai dela. Ou porque o pai dela abandonou ela. Abandonou a família. E... Fudeu com tudo. Era um cara meio escroto. Um cara... Egoísta. E... Ela vai lá tirar satisfações. E até matar o pai dela. Ela queria matar o pai dela. Porque o pai dela está na beira da morte. Está nos limites já. O pai dela está decadente. Eu não quero olhar os volumes. Eu vou falar meio por cima. Mas é mais ou menos isso que acontece. Ele mora num casebre. É a casebre que o OneNote se encontra a ela. Está totalmente doente. Estou meio debilitado. Ela vai lá. Conversa com ele. Acaba não tendo coragem de matar ele. Só que ela queria matar ele. Ela hesita. Ela vai. Sai. Ela volta. Vou passar os slides para vocês. Enquanto eu falo. Que eu esqueço de passar os slides. Mas... Aí... O que acontece? Ela volta. E ele já morre. Ele tipo... Está nas últimas o homem. E ela fica muito mal. Ela fica muito mal por quê? Porque ela não consegue ser uma assassina. Ela não consegue não ser uma assassina. Ela não consegue... É... Ficar com a Notso. Ela está completamente no limbo. Ela está se sentindo mal porque ela não tem mais força. Sabe? Ela não consegue ser porra nenhuma na vida dela. Ela não consegue ter nenhum tipo de controle sobre a sua própria emocional. Ela está um caos. Ela está um caco. O que ela faz? Ela fica nessa vila. Ela se prostitui. Ela faz, de fato, alguns artesanatos. E ela prende a mão dela com um barbante. Ela detona com a mão dela. Para ela não poder matar mais ninguém. Aí esse negócio aí... De prender a mão... O Onotsu vê, né? O Onotsu chega lá e vê. Descobre que a mão dela está zoada. Fala que ele casou e tal. E que agora ele é viúvo. Surpreende ela. Ele tem essa relação de amor e de incompletude um com o outro, né? Eles gostam muito. Aí ele começa a tirar os barbantes. Na cena do anime ele está tirando os barbantes do sangue coagulado da mão da Maka. E parece que eles estão tendo relações exuais, mas não estão. E a Arin fica lá fora, né? Esses vírus no episódio. Mas, enfim. A saga da Maki foi destruída. E as motivações dela foram destruídas. Ela foi simplificada. O personagem dela. A relação familiar dela. As motivações de guerreira dela. Os conflitos dela foram completamente jogados para a lama. Toda a saga do Onotsu está nesse dojo. Também foi jogada na lama. E as consequências. Eles só mostram as consequências no anime. É praticamente só isso. Eles só chegam lá e mostram o Onotsu em peregrinação. Encontrando o Arin. E interagindo com a Arin. E a Arin numa relação de respeito. De admiração e ódio com ele. Totalmente fragilizada. Tendo discussões no anime. Vocês veem bem. Slides eu fiz poucas fotos dessa vez. Por causa do que eu estou fazendo menos agora. Mas ela é totalmente fragilizada ali. E o Onotsu até chega a pedir desculpas. É uma coisa bem absurda no anime. E no mangá também. E daí começam os conflitos deles com os samurais. E o Onotsu debilitado. O Onotsu quase morto. Aí chega no Clímax. Onde o principal discípulo ali do Dojo. Que é o menino da cicatriz aqui do rosto. Que ele tem um nome. Tem uma interação na saga. Tem volumes e volumes. Capítulos e capítulos dele interagindo com o Onotsu. Ele apanhando o Onotsu. Ele é um herdeiro também do Dojo. Ele foi chogado para trás. Porque ele não é tão habilidoso. Mas ele vai ali fazer a prestação de contas. E acaba morrendo ali. Vocês veem como ele morre. A batalha dura. O edição 25 inteira. É uma edição inteira de luta. Meio tanque inteiro. 25. 25 inteiro. Só de combate. E é muito simplificado no anime. O anime é ruim. Esse episódio é ruim. Não dá para falar que é bom. É ruim mesmo. Não dá para entender o porquê estão caçando ele direito. Não dá para entender porquê ele fica doente. Não dá para entender nada. Está bem ruim. Não dá para entender o porquê a Maki está ali. Não dá para entender quase nada. Esse episódio foi uma bosta. Por isso que eu falei para jogar fora. Deixa eu ver o que eu mais posso falar. Ali tem de fato aquela aparição miraculosa do Manji. Mas o Manji estava seguindo. Eles mostram o Manji achando os rastros da Rin. Achando o rastro do Onotsu. O Manji é um rastreador. Ele sabe rastrear. E não é tipo o supetão que ele chega na cena. Antes ele estava. Ele viu o Dojo. Ele viu a cena onde estava cometido o sepoku. Ele sabe o que os samurais estão caçando o Onotsu. Ele persegue os samurais e acha o Onotsu. O Manji não é idiota. E o Magatus estava perseguindo o Manji. Estava perseguindo o Onotsu. Ele acaba achando o Onotsu meio que por tabela também. E ali junto os três guerreiros. O Manji, a Maki e o Magatus. Matando todos os herdeiros do Dojo. Todos os discípulos do Dojo. E aí sim acontece de fato no Mangá daquele jeito mesmo. E eles dão destaque para a Maki. Mas tem lutas detalhadas no Mangá do Magatus. E detalhadas no Manji. Que não são mostradas no anime. Que são simplificadas. Mas eles dão destaque legal à Maki. A Maki é a mais importante. Eu considero a Maki mais legal. O modo de lutar é a mais habilidosa. Eu acho legal dar destaque para ela. E não dá para o Manji ir para o Magatus. Mas no Mangá tem as três lutas. E tem o desfecho. Que é daquele jeito que aconteceu mesmo no anime. E tem aquele discurso da Rin. Que não faz o menor sentido no anime. Mas faz sentido no mangá. Porque tem todo um processo que o anime não consegue desenvolver. O anime matou a história. Porque ele simplificou a história. Ele está adaptando páginas aleatórias. Sagas aleatórias. E tirando o contexto político. E tem até uma cena no anime do Rabaki lá no jantar. No mangá é mais ou menos daquele jeito também. Só que tem mais detalhe. Que ele juntou os membros da Iturui para fazer um banquete. O Manji foi atrasado para esse banquete. Porque ele ficou em carga. Mas o Manji está sendo caçado por esses discípulos do Dojo. Então ele está doente. Então ele não pode chegar lá. É no banquete. Porque o banquete é em... Sei lá. Kyoto. Não sei onde é a cidade que ele tem que ir. E ele não consegue se locomover até lá. Porque ele está mal. Mas aí vocês vão ver o que acontece nesse banquete no próximo episódio. Que eles vão adaptar. Obviamente. Mas... Está uma bosta. Está uma bela de uma bosta. Assim, tipo... Cara, está muito furo de roteiro. Tem muito furo de roteiro agora. Muito furo de roteiro mesmo. Está difícil de engolir. Eu vi esse episódio assim... Putz, cara. Custava adaptar a saga dele. Eles estão sem orçamento, cara. O diretor, a produção, a equipe não está podendo adaptar direito, não. Esse negócio eles estão com a corda no pescoço. Está ficando ruim porque eles não puderam fazer. Eu acho que eles queriam fazer. Eu suponho que era o projeto inicial. Isso que eles tiveram que dropar. Eles vieram que desistir. Mas, nossa, mano. Dá o dó. Porque é uma baita uma história. É um baita do mangá. É muito legal. Só que essa adaptação, cara. Esquece. É descartável. Tem que ler o mangá. Não faz o mínimo sentido mais. Está muito ruim. Tem que ir para o mangá. Sério. Já tinha que ir para o mangá no episódio 10. Agora, o episódio 12 matou de vez. Eu não sei o que eles vão fazer daqui para frente. Provavelmente vão continuar fazendo as mesmas coisas. Que é tirar a parte política. Jogar o Anotsu muito mais rasificado. O percurso dele de chefe da Ito Ryu. Os percursos políticos dele com discussão com o Shogunato. totalmente simplificados. Para que ele entre nesses conflitos meio que de... Com a Arin que vira... É... Anca-palabra. Que vira esses esquemas de guerra de frase de efeito. A Arin chega com uma frase de efeito. E o Anotsu vai lá, faz uma defesa. A Arin chega com outra frase de efeito. Com rancor e remorso e não sei o que lá. E outros sentimentos. E o anime está virando um anime de frase de efeito. Assim. E sem contexto. Esse é o pior. Porque o contexto são as entrelinhas e os capítulos que eles não estão adaptando. E agora já matou. A saga do Anotsu acabou. Eu falei. Que nem aquele esquema da saga anterior. Quando eles fizeram a merda lá na... Na... O que eles fizeram mesmo? Não lembro. Ah, eles fizeram bosta lá. De não ter adaptado direito o... Ah... Eu queria lembrar, cara. Era importante. Sei que eles pularam direto para a saga da Hyakurin, né? Como vocês viram lá com o Shira. E... Já falei em outro. Acho que eu falei em outro vídeo que eles não tinham adaptado. Mas eu não lembro agora. Mas de modo ou de outro, eles fizeram de novo. Já jogaram para o fim. Já acabou a saga. Não tem mais como voltar atrás. Destruíram com a saga do Anotsu casar. Fazer contato com esse líder do Dojo. Relações políticas. Já era. Foi tudo para o esgoto. Isso aí já não dá mais para recuperar. Agora. Fica tudo jogado. Entendeu? A Ison ir para frente. E vão começar a... Enfim... Essas coisas vão ser esquecidas. E ficou muito estranho o porquê o Shogunato começou a caçar o Runa. Eles deviam... Eles estão adaptando o mangá de maneira muito fiel. Esse é o problema da adaptação. Só para pontuar. Por quê? Porque em vez de eles conseguirem adaptar de maneira original. Fazendo bem bolado. Fazendo novos diálogos expositivos. Eles não estão fugindo. Tudo que está no anime tem no mangá. Só que está no mangá com seleção de páginas. Sabe? Isso que é o problema. Eles estão enxugando. E não podem enxugar. Porque se enxugar fica descontextualizado. E se ficar descontextualizado fica uma bosta. Esse é o ponto. Eles deviam fazer novas cenas para amarrar as coisas. E para fazer as coisas fazerem sentido. Mas eles não estão fazendo isso. Eles estão sendo extremamente fiéis ao mangá. E pulando páginas para caramba. E pulando capítulo para caramba. E é isso. Entendeu? E é isso. O vídeo ficou longo demais já. E partiu. Deixe quieto. Esquece. E joga o anime na... Veja o anime. Eu vou continuar vendo. Porque eu tenho que ver. Tenho que fazer relatório. Tenho que fazer artigo. Mas veja o anime. E leia o mangá. Porque vai esquecer o anime. A partir do momento que você lê o mangá. Deixa o anime de lado. Porque o anime não serve mais. O anime é inútil. Comparado com o mangá. E... É uma adaptação de merda. Mas é isso. Pessoas... Desculpa. O vídeo ficou longo. Mas é isso. Parar de falar. Reclama mais no próximo episódio. Que vai continuar dando merda. Talvez eles adaptem bem. Como eles estão adaptando bem. Aquilo que eles querem adaptar. Mas vai continuar cheio de furo. Vai continuar uma bosta. E eu não sei como é que vai ficar. O que eles vão cortar. Vão cortar coisa importante ainda. Para a frente. E vai dar mais merda ainda. E eu vou explicando o que eles estão cortando. Porque é isso que eu estou fazendo. Desculpa. O vídeo ficou longo. Eu queria falar menos. Mas acabei falando demais. E é isso. Pessoas. Obrigado por me ouvirem. E até mais. Tchau. Tchau.